Prazer em conversar com você. Pedro, ele é um torcedor absolutamente emocional, apaixonado pelo Palmeiras, mas na verdade você nem é palmeirense. Você acabou de dizer a verdade, eu não sou palmeirense. Você é? Sou São Paulino. E na vida real, ser apaixonado por futebol como personagem do filme? Deixa eu tentar te colocar tudo isso. Eu sou um São Paulino, desde a minha infância, sou torcedor de São Paulo, sou um tricolor. Como o Luiz, nosso diretor, é palmeirense desde o dia que ele nasceu. Agora, um ator, vou começar pelo final. O ator, ele não tem que escolher qual é a camisa daquele personagem para o time ou do time que ele torce. O que me interessou no roteiro é a história profunda sobre a amizade, o reencontro e a celebração das amizades, tendo o futebol como pano de fundo. E na minha vida real, sou um apaixonado por futebol, sim. E os 45 do segundo tempo é uma expressão, o Luiz já explicou isso algumas vezes, lindamente. 45 você usa, às vezes, assim, meu Deus, esse táxi não chega, cheguei agora aos 45 do segundo tempo, ia fechar logo. Em cima da hora. Ok? Então, essa expressão, ela é múltipla, ela é ampla. Claro que a minha personagem, um palmeirense de quatro costados, apaixonado pelo time, tem uma crise emocional severa, grave, e ele estabelece essa aposta com os amigos, que será resolvida aos 45 do segundo tempo, o pano de fundo aí, o futebol. Mas até chegar lá, discutiu-se a alma humana, discutiu-se a amizade, discutiu-se o reencontro. E quando a gente fala de amizade, é importante destacar que o filme tem uma amizade com cachorro, né? Você tem uma cachorrinha no filme, que é a calabresa. Você tem animais, você tem animais na vida real, também tem cachorro, e você tem carinho por eles. Sempre tive cachorro. Quando eu me casei, já me casei com minha mulher, também tinha cachorros. Então, eu sempre tive, a vida inteira. Eu perdi minha labradura, tem dois anos, ela vai fazer agora em setembro, mas no início deste ano, já colocamos mais duas pequenininhas, um casalzinho lá em casa, de asa, estão lá conosco. Sempre tive. Eu sempre, eu só não tenho passarinho em casa, porque eu não gosto de passarinho na gaiola. É porque eu não gosto de passarinho preso na gaiola, não tenho quem quer ter, tudo bem, mas eu não gosto. Mas cachorro eu sempre tive, sempre tive, sempre tive. Mas essa relação com a calabresa, a cachorrinha do filme, é o grande afeto da vida dele, é o grande amor da vida dele. Ele já teve muitas cabeçadas na vida, não conseguiu encontrar esse grande amor, não conseguiu ter uma relação estável, duradoura. E o filme deixa isso meio que embutido na própria história do Pedro. Então, essa pequena cachorrinha é o lenitivo da vida dele. Ele vai para o mercado, ele leva e leva para passear, dorme no quarto dele e tal. É um carinho que ele tem. Mas, sem dúvida, o fato de eu amar cachorros me ajudou muito. Quando eu olhava para aquela bichinha, eu ficava encantado. E, na época dos ensaios, o Luiz levou lá o tratador, o dono da cachorrinha, e a gente estabeleceu um convívio, eu fiquei com ela, tem até fotos dessa época. Eu conversando, dialogando com ela, punha mão assim na bochechinha dela, conversava como se eu estivesse conversando com os dois amigos. Quando fomos filmar, isso foi muito importante também. O filme, ele fala também, além dessa amizade com o cachorro, das amizades humanas, que você tem com os outros dois personagens. E a gente vive num mundo hoje de muita polarização, muita discussão, muito debate, e as pessoas vão perdendo amigos por conta desse processo todo. Eu queria saber um pouco no filme, e também um pouco na vida real, como é que você estabelece essa harmonia, mesmo em tempos tão difíceis para se manter com amizades mais duradouras, como a gente vive hoje? Tem que começar pelo foro íntimo, tem que começar pela sua própria educação, pela sua atitude civilizatória. Você tem que ter uma atitude cívica, essa civilidade sua com o mundo, ela tem que vir daqui de dentro. não pode ser só, ah, vou dar um exemplo, e vir um exemplo chato, porque ninguém quer pegar nada de exemplo, só querem polemizar. Exato. Então, tem uma frase antiga, que eu aprendi na Índia, que toma cuidado com o ódio, o ódio dá câncer. Eu nunca mais me esqueci dessa frase, nunca mais. Trabalhando lá, eu conversando com o cidadão, ele falou isso, eu falei, o senhor tem toda a razão, o senhor tem toda a razão. É tóxica. O ódio é tóxico. Porque, na verdade, eu, dentro de mim, eu sempre procurei a conciliação. Mesmo quando eu via, às vezes, polarizações, eu dizia, gente, civilidade, por favor. Acima de tudo, né? E democracia. E democracia. Nada é mais bonito que a democracia. Nós estamos falando aqui sobre tudo. Democracia. O filme fala sobre tudo isso. Luiz, para encerrar, eu preciso perguntar uma coisa. Esse filme, ele tem o Morte no futebol e tem também a Denise trabalhando no filme, Denise Fraga, sua mulher. Como é que é essa relação de dirigir a mulher no filme? Eu tenho essa curiosidade. É diferente? É uma coisa... Eu tenho uma coisa com a Denise que é muito curioso, que essa pergunta, óbvio, que muitas vezes nos fazem. Mas, antes de mais nada, o que eu penso é assim, eu tenho, para mim, a melhor atriz do mundo para trabalhar no filme, entendeu? Então, e você vai falar assim, é porque é mais fácil, porque é tranquilo? Não, porque é pior. Porque ela discute tudo. Imagino. Só que isso sempre, essa discussão, faz com que os trabalhos cresçam, sabe? Entendi. Olha, e se a gente caminhar por esse lado? Porque a boa relação que um diretor busca é a do diálogo, e da discussão no bom sentido. Se não, você escreve uma cena para o Tony, ele vai lá e faz, e eu pego e falo, tá ok, vamos embora? Não. É bonito ver o Tony, ou ver a Denise, pegar e falar assim, pô, e se o personagem fizesse isso, se a gente fosse por aqui? O Tony tem uma mania muito boa, que ele fala, vou fazer, depois você vê se você quer, senão a gente agita e pode. Entendeu? Porque ele está te entregando coisa a mais, ele está fazendo com aquele texto que está saindo do papel, está crescendo, está tomando um tamanho maior. E a Denise faz isso direto. Talvez até por ter mais intimidade comigo, a gente briga o tempo inteiro, porque, mas briga pela cena. Acabou a cena? Onde nós vamos comer uma pizza, ou tomar um chopp, e vamos lá, e vamos rir, vamos falar da vida, não mais da cena. Mas isso acho que faz crescer. Então, eu acredito numa coisa que são parcerias da vida, quando você pega na história do cinema, quantos diretores trabalharam muito com um ator, ou com uma atriz, ou com um fotógrafo, ou com um cara de trilha sonora, são parcerias que você vai fazendo e que vão fazendo você crescer. Nunca no sentido de, ah, eu já me dou bem, está tudo bem, não. É o contrário, é para incentivar e você crescer. Então, essa é a relação que eu tenho com ela. Então, eu quero agradecer a vocês dois, muito obrigado pela entrevista, super boa sorte, lembrando que 45 do Segundo Tempo estreia esta semana em São Paulo, em todo o Brasil, em todos os cinemas, e é um tremendo bom filme. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima tarde para vocês. Obrigado a você, obrigado ao pessoal da Caras, e lembrando sempre, é um bom cinema brasileiro de volta aí. Muito obrigado para vocês, até logo. Cássio, a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte, você é um fanático por futebol como o protagonista do filme, ou você é um cara que não liga muito para esporte? Não, eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte de uma forma geral, mas o futebol, eu sempre fui muito próximo, sempre sou, desde criança, em função, claro, de meu pai, que adorava também, e a família toda, e sempre acompanhei, sou um São Paulino fanático aí, e o futebol, e o futebol é muito próximo, assim, né, eu tenho, é uma coisa que me distrai, às vezes até uma terapia, que a gente chuta uma parede, chuta, dá um soco na televisão, então, eu gosto muito. O Cássio, a gente tem, você interpreta o Ivan, que é um personagem ali, amigo, nesse trio, você, o Pedro Baresi, e o personagem do Ali França, vocês formam ali três amigos que superam ali uma série de questões durante a vida, e que se reencontram ali com o objetivo em comum do filme, que é encontrar uma musa, né, que vocês têm ali, tem ali da época da infância. Existe no teu imaginário, hoje, alguma pessoa, ou alguém que você tem ali na infância, tenha sido importante para você, que você gostaria de reencontrar, como o caso da personagem do filme? Olha, eu devo ter, sim, mas não, assim, especificamente, uma figura feminina de relação comum, né? Às vezes, assim, foi assim, poxa, tive uma pessoa que cuidava de mim, uma babá, que eu adorava, ela tem umas lembranças, assim, de quando saiu, de criança, ficar desesperado, sabe? Uma coisa, acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Alguma coisa, uma referência dessa. E quanto mais a gente vai ficando mais maduro, vamos colocar dessa forma, né? Isso, claro, a sua vida vai crescendo, você vai deixando coisas para trás, as coisas já passaram. Às vezes, vem um saudosismo de alguma referência de uma época, e dessa época vem de uma pessoa, junto com um aumento que aconteceu, eu não lembro especificamente, assim, mas com certeza, eu acho que em função do amadurecimento, a gente tem muita história, a gente tem coisas na vida, a gente tem marcas, a gente tem afetos, a gente tem mágoas, a gente vai, isso vai, a montanha, ela vai aumentando, né? Eu estou bem, meu amor. Muito bem-vindo a Caras. Ari, você interpreta um padre, um padre mariano, né? É um padre, ele que no decorrer do filme, a gente descobre que também cede em alguns momentos, algumas tentações humanas, é um padre, aliás, com caráter muito mais humano do que os padres que a gente está acostumado a ver no cinema. Eu preciso te perguntar sobre a sua preparação para o personagem, se você teve uma infância muito ligada à igreja, se você fez uma preparação prévia e foi ali conhecer alguns padres para conversar, ou se isso já é um trabalho de personagem que você adquiriu no decorrer dos outros personagens que você já fez no cinema? Obviamente que eu não vou entrar em detalhes sobre os padres que eu fui amigo durante a vida, mas todos eram bem humanos. Você sabe? Não para o meu comentário, sabe? Bem humanos, né? Eu acho que o padre mariano é um purista, ele é talvez até um sei lá, de alguma maneira ele se priva de coisas que muitos padres não se privam, não. E os que eu conheci, tá bom? Sem detalhes. Sem detalhes. Sem detalhes. Então, ele quer resolver. Já que é um celibato, então ele seria celibatário, né? Já que Deus existe, então a minha fé, como é? É uma fé cega, inabalável? Ou ela pode abrigar dúvidas? Eu fui, eu gosto, eu fiz, eu estava até contando para os seus colegas, eu fiz agora em Armação do Amor, Armação do Amor, com a Catal Protássio, não sei se você teve a chance de ver, eu fiz um Patriarca Judeu, né? E acabei de fazer Dora e Gabriel também com o Hugo Georgiette, que eu fazia um árabe, muçulmano também, muito religioso. Engraçado, foram três filmes de safra recente com três... Consecutivos de uma verba religiosa no personagem. Exatamente, exatamente. E eu acho curioso, porque a religião sempre foi uma coisa muito cara para mim, talvez até pela minha mineirice, minha raiz mineira, o mineiro nunca se livra da mineirice, mesmo nascendo aqui, como é o meu caso. Mas meus pais, eu não sei, sempre fica uma coisa, né? De religião, de montanha, de transcendência. Isso passou, embora meus pais não falassem, não falavam muito sobre isso, sempre cala, está no meu DNA. Então eu acho muito, muito interessante esses caminhos. Eu acho muito interessante. Eu visto esses personagens desses caminhos com muito prazer, porque eu adoro esses impasses. Eu tenho impasses, assim, também, extremamente abstratos. Cassio, eu queria que você fizesse um convite para os leitores de Caras e para os telespectadores também da TV Caras e das redes sociais para acompanhar o filme, principalmente que é um filme que fala sobre amizade. A gente está em tempos onde muita gente desfez amizades por algumas questões de polarização. Então, celebrar a amizade é sempre um bom tópico para a gente assistir e se entretenha mais no cinema. Eu queria que você fizesse esse convite para o público de Caras, por favor. claro. Pessoal de Caras, eu gostaria de fazer um convite para vocês aqui, Cassio Gabus Mendes falando, para ver o nosso filme 45 do Segundo Tempo. O filme com Tony Ramos, Ari França, Denise Fraga, Luiz e Cardoso. Um filme tão especial que vai estar no cinema perto de você a partir do dia 18 de agosto. Um filme que eu tenho certeza que você vai se divertir muito, que você vai se emocionar, e vai se identificar com amizade, com reencontros, com encontros. Muito tocante, muito, muito gostoso de ver. Você não vai se arrepender. Eu espero você. Vai estar no cinema perto de você. Até lá. Está feito o convite. Super obrigado, Ari. Super obrigado, Cássio. Obrigado, querido. Boa parte com o filme. Mais uma vez, uma ótima tarde para vocês. Super obrigado. Por trabalho, tudo bom. Obrigado. ás heb brother. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí